Bom dia! Bom, hoje vai ter rotina de domingo. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Lu, eu sou a mãe do Nick de 10 anos, da Lili de 7 e a gente mora no Canadá. Hoje é domingo, são 8 horas da manhã, já tá todo mundo acordado. E pra variar, olha o que tá acontecendo aqui. Quem que tá dormindo aqui, gente? O que vocês acham? Se a Lilinha tá dormindo comigo, significa o quê? Vocês aí que já assistem o canal há muito tempo, né? Vocês vão saber, o papai tá viajando. Normalmente ele viaja por 3, 4 dias, máximo uma semana, mas dessa vez ele foi pra ficar mais, né? Ele vai passar um pouquinho mais de duas semanas fora. Então, hoje o dia vai ser um pouquinho diferente, né? Do que quando ele tá aqui. Mas eu vou mostrar assim mesmo, como que é a nossa rotininha de domingo com os 3, né? Bom, no momento a Lilinha já levantou, ela tá assistindo o desenhinho dela do domingo de manhã. E o Nick provavelmente tá jogando um videogame, porque essa é a nossa rotina das primeiras horas, assim, da manhã de domingo. E eu tô indo fazer o café da manhã. Vamos lá que eu tô com fome. Sabe o que é que eu vou fazer agora? O quê? O waffle. O waffle! Come on! Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Pra quem viu a reforma que eu fiz aqui com os móveis, que eu pintei a mesa, mudei o estofado das cadeiras. Olha aqui, isso aqui é novidade, tá? Comprei um vidro pra colocar em cima e proteger a pintura, porque tava descascando muito, manchando, sabe? Né? Mesmo é um negócio que a gente usa muito. Aí uma amiga minha me deu a sugestão de colocar um vidro. Eu achei fantástica a ideia. E o mais legal é que combinou. Olha lá. Agora, o único problema são marquinhas de dedinhos de criança, né, gente? Mas não dá pra ser perfeito, né, gente? Tá? Tudo bem. Agora eu vou fazer um waffle hoje, usando essa mistura pronta aqui mesmo. E vou fazer também os biscoitinhos de aveia pra aproveitar essa banana aqui, pra ela não estragar. Bom, me dei conta que eu não tenho aveia o suficiente pra fazer o biscoito. Então eu vou improvisar. Vou colocar a farinha. O ovo. E as gotinhas de chocolate. Vamos ver como que vai ficar. Olha o tapa na casa matinal. Olha o tapa na casa matinal. Arbaby vai jogar antes. Deste qualquer um an i'll. Tá. Todos. Olha o Prioritamento. Sans conversar. Fotograf. Fati-se. 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 Quando você acordou, você tava lembrando o que é que você sonhou, mas agora você esqueceu. Você sonhou com a mamãe? Toda noite eu brinco com a Lilinha que ela tem que sonhar com alguma coisa que inclui a mamãe. Eu falo assim, Lilinha, olha, essa noite você vai sonhar que nós duas somos girafinhas, que nós duas somos formiguinhas, que nós duas somos joaninhas. Aí todo dia de manhã eu pergunto pra ela, e aí, sonhou? E o que é que você fala, Lilinha? Ah, não, esqueci. Ó, deu certo, tá quente ainda, mas deu certo. Bom, agora eu vou relaxar um pouquinho, vou fazer minha unha, vou assistir um episódio de um seriado que eu tô assistindo, chamado Killing Eve, que é muito bacana. E enquanto isso as crianças tão dançando lá em cima, e depois a gente vai sair pra ir no parquinho. Ficou gostosinho, ficou ruim não. Lilinha veio desenhar perto de mim. Ah, a segunda leva ficou melhor, ficou mais douradinha. Gente, há muitos anos atrás eu li um livro chamado Rebeca, Mulher Inesquecível. O livro é maravilhoso, tá? Apesar desse nome tosco, né? Ele é a tradução do francês, eu acho. E é super descritivo, assim. E falava que no quintal da mulher tinha rododendros, e eles eram vermelho sangue. Gente, eu fiquei apaixonada com a descrição dessa flor. E aí, por muito tempo, eu elegi essa flor como a minha flor preferida, sem nunca nem ter visto. E olha só a ironia do destino, né, gente? Que eu tenho essa flor no meu quintal. Olha, ela é maravilhosa mesmo. Não chega a ser a minha flor preferida, tá? Mas é maravilhosa. E aí tem dessa cor, e tem também na cor que fala no livro. Olha lá. Coisa linda, né? A little bird, ooh, ooh, who lives up in a tree, ooh, ooh, and when he sings in song to me, he sings so merrily. Did you make me want to sing and so I do, ooh, 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 ooh. Termino a história? Sim. freakin place a space. A little baby here always loves to play, so she loves you and me, so she loves Zelda and Nick, and papai, E mamãe E lili Que gracinha Super me recarreguei de vitamina D agora Quase dormi lagartixando aquele sol Mas enfim, agora vamos passear Né Lilinha? Vamos lá? Bom, duas horas depois vamos pra casa Pedi uma comidinha pra levar pra casa Num dos melhores restaurantes Na minha opinião, daqui da cidade É esse aqui, ó É um restaurante libanês Com licença que agora eu vou bater uma pratada, tá? As crianças Eu não sei como, mas elas não gostam Da comida desse restaurante Gente, não sei explicar isso Então, elas vão comer O resto do waffle que elas não conseguiram Comer hoje de manhã Olha o tamanho desse prato Maravilhoso, gente Todo vegetariano Lindo O dia tá lindo Mas se tivesse um pouquinho mais quente E a gente podia ir pro lago Na semana passada a gente foi Com o papai Gente, mas a água tava um gelo Eu não consegui entrar Você vai entrar na água mesmo? Se a água estiver fria? Sim O Mickey parece que ele tá meditando pra entrar Olha lá O papai chegou do trabalho E pulou direto na água Enquanto o Mickey tá aqui até agora Tentando entrar Tem só 30 minutos Você tá tentando entrar, Mickey? Enfim Vamos ficar por aqui mesmo Deixa eu ler meu livro Enquanto isso As crianças estão ali Brincando na casa dos vizinhos As crianças estão ali As crianças estão ali Opa, tem mais um aí Agora vou arrumar um lugar pra esse Vamos remanejar Isso Quem quer fazer ioga com a mamãe? Eu Então bom Olha só, esse vestidinho aqui A gente deu pra nossa vizinha Quando ela tava fazendo 6 ou 7 anos de idade Não sei Agora ela já tá grande, o vestido não serve mais E aí ela deu pra Lili Curioso, né? Porque agora o vestido Voltou pra cá E junto com o vestidinho Ela deu essa jaquetinha aqui Fofinha, né? Já tá pronta pra ioga? Lili, cadê os tapetes? Não sei O meu tá aqui, a gente tem que comprar um pra você Né, Lili? Sim Ó, chegou a comidinha da semana Aqui são os kits com ingredientes que eu peço Eu peço de 2 a 3 refeições por semana Hoje o dia foi legal, não foi? Sim Ó, aqui tá claro ainda Mas já são 8 horas da noite Então a gente vai continuar lendo historinha E depois vamos dormir Bom, o Nick leu uma historinha pra gente Agora eu vou ler dois livros Um em inglês e outro em português Em inglês vai ser esse aqui Que é muito gostoso de ler E ele tem histórias onde meninas são protagonistas O livro aqui tem muito tempo que a gente não lê Mas ele é muito legal Ele é de histórias clássicas Mas contados de forma diferente Então vocês têm que tentar reconhecer Que história que é que eu tô contando Porque os personagens principais aqui Eles se tornam os secundários E os secundários se tornam principais Mas nessa floresta Os esquilos, coelhos, viados e outros bichos Chegavam bem perto Tchau, pessoal Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, papai Tchau, papai Tchau, mamãe Tchau, Zatinha Tchau, Nick Tchau Tchau, gente Achou que não fosse ter o chá noturno, né? Claro que tem Ainda vou aproveitar pra assistir um pouquinho mais do meu seriado Lembrou de sonhar com a mamãe, viu? Mãe Mãe Tchau, tchau, será que no mundo é o que é a vida Mãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.